Caralhinha do YouTube, aqui é o Daniel, estou falando aqui de Itacoaxetuba Eu falei pra vocês que eu vou fazer uma campanha, já fiz uma campanha de deputado estadual aqui de Itacoaxetuba Só que do meu lado um deputado estadual, o Ricardinho, o grande mestre Ricardinho Afundou nas últimas eleições, ele não ganhou, afundaram ele Mas ele está voltando e vai batalhar e vai ganhar, fala Ricardinho Boa noite galera, galera do YouTube aí, estamos nessa, prestigiando o nosso amigo Daniel Sou o Ricardinho, nas últimas eleições para vereador, obtive 649 votos E quero agradecer vocês pelo esse voto de confiança e pedir o voto ao meu amigo Daniel, deputado estadual 966 Valeu Ricardinho Tamo junto Valeu